Vocês veem eu com o papagaio no ombro aqui e já sabem, né? Já sabem onde eu tô, né? Tô parecendo um pirata. Olha aqui, ó. Eu tô... Ai, o Bruno tá botando minha orelha. Eu tô com a senhorinha mais simpática da internet. Eu costumo falar que ela é o seu Pedro de saia. Ela tem um bom coração, tanto quanto do seu Pedro, né? Sou Rosiel, vem cá. Rosiel, ele reformou a casa dela, que é o telhado inteiro. Ela, quando chovia na casa dela, ela tinha que entrar de guarda-chuva. Várias vezes você acordou durante a noite, né? Com chuva na cabeça, não foi? Quanto tempo você passou mais ou menos nessa situação? Ah, muitos anos, né? Muitos anos. Não tenho condição de arrumar, né? O salário dá, graças a Deus, pra comer, comprar uma roupinha, uma coisinha necessária, né? Hoje você tem aposentadoria, você tem louça. O que você tem assim pra te ajudar? Ah, eu tenho aposentadoria. Aposentadoria. Mas não chega nem um salário mesmo. Não chega nem um salário. E aí hoje você, pra complementar a sua renda, você trabalha pegando latinha. Tem latinha no restaurante que eles guardam pra mim. E, Rosiel, Rosiel já fez várias obras nossas, como vocês sabem. Você fala pra gente, tem casa que você já fez que você paga pra não voltar. Isso é verdade. Tem casa que a gente já fez que o pessoal trata a equipe mal, que vocês nem querem voltar. Mas na casa da dona Ruth, você fala o quê? Os meninos querem voltar, porque é lanche direto. Ela trata os meninos bem. Faz cafezinho, traz bolacha. Então ela é uma senhorinha super simpática. Acolheu todo mundo muito bem. Pra vocês terem ideia, demorou seis meses pra gente conseguir vir aqui, por causa que a gente teve muito compromisso. Chuva também. Ela esperou pacientemente. Mesmo na época de chuva, ela não ligou pra gente, não cobrou a gente. Então ela foi muito paciente. Até agradeço a senhora, de coração, por ter esperado, por ter aguardado, por ter compreendido a gente. Demorou, mas nós estamos aqui. Resolvemos o problema da Goteira? Ah, o telhado tá ótimo. Graças a Deus. Foi um milagre de Jesus Cristo. Que ele te pôs você no meu caminho. Seus seguidores e tudo. E eu agradeço vocês tudo, né? De coração. De coração, agradeço mesmo. Só Jesus sabe o quanto que eu tô contente com isso. Amém. Agora vamos lá, pessoal, na cozinha dela. Vamos na cozinha dela agora. Porque na última vez que eu vim aqui, a cozinha tava reformando e tava toda quebrada a parede. E aproveitar que o Rosial tá aqui e ver como é que ficou, né? Vamos lá. Quando a gente veio aqui, pessoal, essa parede tava toda quebrada aqui, né? Quebrada. E agora vocês já colocaram o reforço aqui, né? Já preencheram. Costurou ela, né? Com ferro. Vocês colocaram ferro por dentro. Por dentro. Travando uma outra. Pra que vocês fizeram isso, Rosial? Pra o pessoal entender. Foi pra reforçar a parede pra ela não cair? Pra reforçar a parede, porque ela tava trincada de dois trinco. Olha, tinha um trinco grandão aqui no meio. E lá também, ó. Lá do outro lado ali também, pessoal? Lá do outro lado. Então isso aqui tava ao ponto de desmoronar. Ali também tava, ó. Olha ali também, né? Então... Esse cômodo inteiro tava comprometido. Então a equipe dele fez esse reforço e salvou... Vai ter uma lorinha aqui, ó. E salvou esse cômodo de perder. Então esse reforço agora não cai mais, não. Não tem perigo lá, não. Agora não tem mais perigo. Aqui, pessoal, né? Voltando aqui, né, dona Rúdia? A gente tinha prometido pra senhora de fazer um piso aqui pra ela ter uma cozinha... Decente. Decente, né? Porque aqui o cômodo dela tava caindo. Pintar essas paredes. E também aqui colocar um piso pra ela. Aqui ela tem um fogãozinho aqui que tirou daqui, né? Mas ela tem um fogãozinho aqui. E aí você trazer seus móveis de volta pra casa. Tem uma geladeirazinha, né? Tem geladeira, fogão, análise. Então pra gente completar a ajuda dela, né? Se a gente conseguisse, era fazer esse piso pra deixar ela feliz da vida aqui. Então se vocês puderem, a gente vai deixar o pix da vaquinha aqui, né, Rosi? Pra gente poder comprar esse piso. Comprar o material pra fazer. Pagar os meninos também, a mão de obra dos meninos. A tinta eu vou doar pras paredes. A tinta você vai doar? Aê! Você já fez uma pra ser lembrada, hein? Eu vou doar pras paredes pra deixar as paredes branquinhas. Aí sim, hein? Muito boa. Aí é pronto. Tá vendo? Já vai doar? Eu não cozinhar não. Só esse piso. Esse telhado, esse piso aqui, já olha só. Olha só. Você ficaria muito feliz se o pessoal voaça. Eu gosto muito, muito, muito. Então vai dar... Nossa, a cozinha nova aí, já pensou? Você arraja um bolo pra gente? Eu compro, eu compro. Você não sabe fazer bolo? Você não sabe fazer bolo? Eu compro, tem fogão. Ah, mas a gente vai comprar. Não gosto. Eu não gosto de fogão com fone. Eu não faço. Ah, você não sabe fazer. Você faz um café, pronto. Aí, aí, aí. O que você faz? Café e bolacha. Café e bolacha. Café e bolacha. Você faz os meninos. Café e bolacha de queijo. Isso, pronto. Então, pessoal, quem quiser doar, vai estar aqui o Pix aqui embaixo. Vamos terminar de realizar o sonho dela, porque ela merece muito, né, Naia? É verdade. Esses dias a gente passou, era quase cinco da tarde. Quase seis da tarde, ela tava pegando latinha na praça. É verdade. Então ela merece muito. É uma mulher guerreira. 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 Super educada, trabalhadora, com 80 anos e aí, trabalhando na luta, né? Muito bem. Casa dela, então, agora. E vamos subir lá no telhado pra ver também. É aqui, pessoal, que já foi reformado também. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O telhado dela foi todo trocado aqui por dentro, pra vocês verem. As madeiras também foram trocadas, ó. Graças à doação de vocês, tá? E agora nós vamos tentar subir aqui no telhado pra vocês verem. Pera aí, pera aí. Aê, Rosel, eu quero sover, hein? Quero ver você subir. A dona Ruth sobe aí também, dona Ruth? Você sobe? Eu quero ver. Não, não quero ver, não. Você vai cair aí, pelo amor de Deus. Eu quero subir também. Eu quero ver, não. Vamos subir, dona Ruth. Não, não foi isso, que legal. Eu quero ver. Vai você, então, depois, antes. Ó, Rosel. Rosel, sai daí, Rosel. Não vai cair, pelo amor de Deus. Vai, pode. Vai, você. Vai, você, quero ver. É verdade, segura aqui, né? Vamos ver se eu posso. É verdade, é verdade. Deixa eu ver se eu posso. Não aguenta eu de rir? Não, não, não. Não aguenta eu? Você pede, eu peço em 35. Pô, eu peço em 100 quilos, não, pra muito. Seu pé é que parou. Ai, meu Deus. Não quebra, não. O problema não é subir, é cedo. Olha, vai me quebrar. Vai, meu Deus. Vai, Ana. Estourou? Não, não, vai. Gente, se eu cair aqui no segundo, é? Aí, pega aqui, ó. Sobe, ropa. Não vai quebrar, viado. Não vai quebrar. Será? Ali. A escada já tem um barro. É, ela tem um barro aqui, né? Vai subir? Ó, mas o cenário tá bonito, hein? Então, deixa eu mais seguir isso. Você é que eu subo aí pra filmar? É, acho que ela vai subir. Eu vou subir, rapaz. Aí, ele me desce. Ele vai subir. Eu sou pesado. Pelo amor de Deus. O que ele pesa? 100? 120 quilos. Eu vou subir, ó. 100 quilos. Então? Aí, aí, aí. Ah, querendo aí como eu subo e subo? É que vocês são levinhas. Vocês são levinhas. Eu peço 110 quilos. É, eu não sei. Ah, mas você podia pular tão de... Vai, sabe? Eu vou filmar a dona Ruth subindo. Porque eu quero ver a dona Ruth subindo. Dona Ruth é levada mesmo. E ela sobe com o paparalho nas costas. Ela sobe com o paparalho nas costas. Olha aí, daí. Pode deixar que eu não vou ver nada, não, dona Ruth. Eu vou fechar o olho. Tá bom. Você não tropeça aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá bonitinho, né? Cadê o velho pra filmar? Olha aqui, dona Ruth, malandrinha. Ela subiu mesmo. Olha lá. Malandra mesmo. Filma aí, né? Mostra pra gente aí. Ah, não. Eu não vou subir porque eu peso bastante, né? Esse é o telhado que foi trocado? Esse e aquele lá. E aquele lá? Olha a diferença dos antigos, ó. Pode vir, dona Ruth? Que pena que você não pode subir. Aqui, ó. Você sobe até ali, depois sobe aqui. Não, pode ficar ali. Não, pode ficar ali. Agora é descida. O pessoal forma mesmo, hein? O pessoal desce bem. Subiu muito o muro. Subiu muito o muro da escola. Pulou muita aula, né? Não. Olha a dona Ruth, malandra também, olha lá. Ela desce e roubava muita manga, né? Com louro, ó. Com louro e tudo, né? A dona Ruth, acho que pegava muita manga do vizinho. Com louro. Com louro e sobe aqui direto. Aí você vai atrás dele. Eu vou buscar. Ah, entendi. Será que pra mim era? Minha irmã não sabe, não. Nem meu sobrinho. Ô, 80 anos. Você com 80 anos tá fazendo isso. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Agradeço o papai do céu, né? Porque isso é milagre dele, né? Isso, olha. É verdade, viu, dona Ruth? Parabéns. Que Deus te dê muito mais saúde pra você continuar cada vez mais. Eu tô agradecendo você todo dia. De manhã, de noite, todo momento. É verdade. Saúde que ele mudar, porque eu não tomo remédio. Não tem pressão, não tem... Você não toma nenhum remédio hoje em dia? Tomo nada. Nada? Zero, zero? Não, não tomo. Eu acho que quanto mais remédio você toma, mais remédio você fica. É verdade. Aí as meninas falam assim, ah, mas você tem que ir no médico fazer a menina. Mas pra que eu vou procurar doença e vou achar? Não tem que ter nada, né? Acabei de ver. Eu morro igual criança, eu faço tudo. E essa, da Deus. Vai na feira pra vizinha. É, não. Vai na feira, lá buscar as coisas hoje. O fígado eu pus na geladeira, porque ela pediu meio que... Aí eu pedi isso aí. Tem mais uma parte aqui na casa da dona Ruth, pessoal, que é meio preocupante também. Além da cozinha dela, tinha esse cômodo aqui que a gente tinha esquecido, né, Rosel? Que logo quando a gente conheceu a dona Ruth, ela falou pra gente. É um cômodo que meio que sustenta a casa aqui no fundo, ó. E esse cômodo, ele tá meio que caindo, né, Rosel? Ele tá, ó, cheio de buraco, tá com a estrutura fraca. E ele precisa de uma reforminha também, né, Rosel? É, tá. Um reforço. Ele precisa de um reforço aí, né? Que precisa ser feito aí. Olha lá. Olha lá. Esse cômodo aqui já tá caindo. Tá caindo tudo aqui. As perras aparecendo hoje já. Tá indo embora e já, ó. Não, aqui pra fazer um reforço bem feitinho, porque ela disse que é um cômodozinho pra ela guardar as coisinhas. Dá pra guardar as coisinhas dela e também não correr o risco do segredo de buraco. Não correr o risco nem cair, né? Ela tá aqui, cai um pedaço de um reboto na cabeça dela, mata na hora, né? Exatamente. Ela é fraquinha já da idade dela. É, 80 anos, né? Qual é esse risco aí, então? Qual é esse risco? Se o pessoal contribui aí, a gente passa... A gente faz o reforço, faz a impermeidizaçãozinha aí em cima, coloca até umas telhazinhas, gravite. É, a gente consegue fazer o piso lá e terminar aqui, né? A gente já deixa ela feliz aqui. Né, dona Ruth? Se a gente conseguir fazer isso pra você, eu acredito que você já... É. Você já tá feliz, mas se a gente fizer isso, você... Se eu puder jogar isso no chão pra não dar esse problema, né? Mas pra jogar isso no chão é meio difícil, né? É, pra derrubar ele também. É, pra não dar a... Mexer na estrutura da casa. É, pra não dar a... É, pra não dar a... Exatamente, você derrubou. É, por isso que você falou no começo. É, ela tá colada, então não pode ter que derrubar, né? Então é melhor dar um reforço nela, colocar uma telha brasilite aqui em cima, jogando pra cá água. Dá um reforço dela com reboco, bianco. Dá um reforço nas paredes. É isso aí. E dura mais uns anos. Então é isso, pessoal. A dona Ruth, a gente tá aqui agora a todo vapor tentando ajudar ela. Demorou, mas nós chegamos, né, Ruzel? É verdade. Os telhados já foram trocados. Agora a gente tá tentando fazer o piso pra terminar a cozinha dela. Reforçar esse cômodo aqui final. E aí a dona Ruth, no auge dos seus 80 anos, vai ter sua vida aí feliz pro resto da sua vida. Ela falou, Alex, esses dias ali que ela tava vazando, tava chovendo. Ela disse, nada, já tô aqui sentada no sofazinho, debaixo do telhado, assistindo. De boa, né, Ruzel? Tá de boa. Eu cheguei aqui, tava com uma chuva. Eu falei, nossa, tô aqui debaixo do telhado. Tá debaixo do telhado, não tá chovendo, né? Não tem chuva, telhado novo. Que lindo. Graças a todo mundo que contribuiu. Um beijo pra todo mundo. Um abraço, um beijo bem forte. Que Jesus abençoe vocês tudo com bastante saúde, tá? Valeu, pessoal. Um beijo no coração de vocês e vamos ajudar a dona Ruth. Até a próxima. Tchau.